Rafa, estou contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, looping de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto, pode no meu love, love Crazy, 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 me levar pro canto, pode no meu love, love Me chamou e eu já fui, se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Me chamou e eu já fui, se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e agora ninguém me pega Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e agora ninguém me pega Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e agora ninguém me pega Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Aperto o cinto, morda o tubo, senta, 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 Tchau.